O Sérgio Moro passou por um constrangimento nessa semana que foi, assim, uma vergonha. E ficou claro pro mundo inteiro, e quando eu digo mundo inteiro, é literalmente o mundo todo, aquilo que nós já sabíamos aqui no Brasil, que o Moro tem um nível muito baixo, um nível muito limitado. Ele não tem condições de ser presidente da república, muito menos de disputar uma eleição. Se ele for pra eleição, ele vai ser simplesmente trucidado por qualquer candidato. Até a Paulinha Guerreiro, se ela for disputar com o Sérgio Moro, ficando em silêncio, ela já arrebenta com ele. Porque o nível do Moro é baixo. Inclusive, teve uma entrevista aí, que perguntaram pra ele, se não me engano foi até o Pedro Bial, qual havia sido o último livro que ele, Sérgio Moro, tinha lido, e o Moro ficou hesitante, não soube responder, balbuciou alguma coisa lá, porque ele tem um nível muito baixo. Ele não serve pra ser presidente, não serve nem pra ser candidato. Algumas pessoas tentam colocá-lo como sendo uma terceira via, a opção, a Lula, Bolsonaro, o pessoal do antagonista, força, uma barra tremenda pro Sérgio Moro. Mas ele não tem condição. E a vergonha que ele passou essa semana nos Estados Unidos, se eu fosse ele, eu simplesmente, olha, eu não vou disputar a eleição, eu acabaria logo com isso, me retiraria do jogo político sem ser massacrado. Porque ele vai ser massacrado como ele foi na Universidade de Chicago nessa semana. Porque se você não tá sabendo, o Sérgio Moro, ele mora agora nos Estados Unidos. Ele trabalha pra uma empresa que presta consultoria. O que já é um pouco estranho, porque, na verdade, muito estranho, porque, assim, essa empresa que o Sérgio Moro presta, ou trabalha, presta consultoria para empresas brasileiras que estão em uma situação econômica e financeira complicada em função da Lava Jato. Então, o Sérgio Moro, que ajudou as empresas a estarem na condição delas atual, ele tá ajudando a resgatá-las? Então, ele as destruiu e agora tá tentando resgatar uma coisa, assim, eticamente questionável, mas não vamos entrar na nossa celeuma, vamos deixar de lado. Vamos ao que interessa. Ele foi convidado a dar uma palestra na Universidade de Chicago. É uma universidade renomada, tudo bem que teve o Paulo Guedes, né? Mas toda regra tem a sua exesão, toda regra tem a sua exesão. Então, ele foi lá, deu a sua palestra na Universidade de Chicago, e já começou estranho porque o PowerPoint já tinha um erro ali de inglês. Mas, não sei se ele não mandou pro Deltan Dallagnol, deveria ter pedido pro Deltan fazer o PowerPoint. Porque se tem uma coisa que o Dallagnol é bom, é fazer PowerPoint. E ele fez, né? Ele adora fazer um PowerPoint. Então, o Moro não mandou pro Deltan fazer o PowerPoint, deu errado, teve um erro de inglês no primeiro constrangimento. E aí, durante o evento, ele foi simplesmente bombardeado com as perguntas a respeito do processo do Lula, que teve a nulidade, e também a respeito da Vaza Jato. E ele não soube responder as perguntas dos universitários, alunos de graduação. Eles não estão nem formados ainda. Ou seja, eles não completaram todo o ciclo educacional. Eles estão em processo. E o Moro foi destroçado por todos eles. Por que não passa, assim, na aceitação da comunidade internacional, o processo que o Sérgio Moro passou? Porque o Moro, ele prendeu o Lula, que era o líder das pesquisas de intenção de votos, possivelmente tinha uma grande chance de vencer a eleição em 2018, o Sérgio Moro tira o Lula da jogada, o grande opositor ao Lula, que no caso foi o Bolsonaro, venceu a eleição, e depois o Moro, com o prêmio de consolação, virou ministro da justiça. Então isso não foi muito bem digerido pela comunidade internacional, porque o Lula é bem visto pela comunidade internacional. Ele é bem visto. Pareceu o seguinte, olha, o Moro retirou o principal adversário, com o prêmio de consolação, ganhou da presidência um cargo importante como ministro da justiça. Só que depois, com a Vaza Jato e o Glenn Greenwald, por conta do caso Snowden, ele é famoso nos Estados Unidos, ele é vencedor de um Pulitzer, e tudo isso acabou ruindo o castelo de cartas do Sérgio Moro. Porque o Moro, com a Operação Lava Jato, infringiu as regras. Todo mundo sabe disso. Houve um conluio do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol. E você querer ser conivente com o Sérgio Moro e condenar aqueles que você quer condenar, falando de bandidos, corruptos, você está protegendo um corrupto. Porque a corrupção não é simplesmente você subtrair dinheiro público, não é isso. Isso também é corrupção. Mas corrupção é quando você fura as regras para se beneficiar. E o Sérgio Moro fez isso junto com o Deltan Dallagnol. Por isso que os processos foram anulados pelo STF. E outra, toda a Lava Jato está em perigo por conta do Sérgio Moro e da ganância que ele teve durante todo o processo. Porque ele não era somente o juiz. Ele era o procurador, ele era o acusador e também o juiz. E isso não passa pela cabeça da comunidade internacional. E por esse motivo, o Moro foi simplesmente massacrado pelos alunos da Universidade de Chicago. E esse burburinho começou a chegar nos veículos de imprensa, começou a ser divulgado e o Moro ficou constrangido. Tanto que no dia seguinte, ele fez uma postagem dizendo que ele aprende muito, que ele gosta de conversar com pessoas diferentes. Palela! O que aconteceu foi, ele passou um constrangimento imenso. Porque primeiro teve o PowerPoint errado, que ele não mandou o Deltan Dallagnol fazer a correção. E depois, ele foi simplesmente destroçado por perguntas a respeito da conduta dele enquanto juiz. Então assim, se ele não conseguiu se defender, se ele não conseguiu argumentar com estudantes, como que ele vai numa campanha política que é muito mais visceral? Passou vergonha. E vai passar. E toda vez que ele tentar algo, ele vai passar vergonha. Porque o que ele fez foi vergonhoso. Foi ganancioso. Colocou todo o processo a perigo de ser perdido. Como aconteceu com a Operação Satyagraha. Então assim, vamos parar com essa história de Moro candidato, Moro terceira via. O Moro não vira. Ele não tem condições de disputar uma eleição. Ele é fraco. Ele é limitado. Ele tem um nível baixo. Ele é intelectualmente limitado. E você percebe isso pela forma como ele se expressa, pela forma como ele coloca, pela forma como ele fala. Então esqueçam essa história. Moro não tem chance. Ele vai entrar ali na corrida eleitoral com 10%. Vai acabar com 5%. Se ele entrar, e vai passar uma vergonha. Vai ser humilhado pelo Lula. Vai ser humilhado pelo Ciro. Vai ser humilhado pelo Bolsonaro. Ele vai ser humilhado por todo mundo. A única chance que eu vejo do Moro disputar essa eleição é se ele estiver buscando algum tipo de castigo. Se ele gostar de ser castigado. Porque aí ele vai. Porque ele vai ser castigado mesmo. Porque as condutas dele foram condutas condenáveis. Ah, mas ele colocou corruptos na cadeia. Mas tem um processo. Tem um processo. Existe uma lei. Existe um rito. Ao ter burlado esse processo, ao ter solapado esse rito, ele agiu fora da lei. E não se deve agir fora da lei. Principalmente um juiz, que é o guardião, que é o protetor da lei. O grande problema que eu vejo, na verdade, com a eleição do Sérgio Moro no ano que vem, é a grande despolitização que vai ser promovida por ele. Porque o Moro é um despolitizador nato. Primeiro porque ele é um ignorante. Segundo porque ele levanta essa bandeira da política que a classe média adora, que é a política dividida entre honestos e desonestos. Aqueles que roubam e aqueles que não roubam. E esse é o movimento que mais despolitiza a política. Porque política não é isso. Política é luta de classes. Política é disputa de poder. E não simplesmente a roubam e não roubam. E o Moro, na disputa eleitoral, ele vai, obviamente, puxar a pauta justamente para essa pauta moral. Porque ele vai querer se colocar como o grande bastião dos bons costumes e do combate à corrupção, sendo que ele também é um corrupto. E os outros vão tentar bater nele, falando que ele também é um corrupto. E aí todo o processo eleitoral acaba indo para o vinagre. O que é um problema, porque a eleição é também um momento de politização. E o Sérgio Moro, o que ele mais fez nesse país foi não politizar, foi despolitizar, na verdade. Então vamos parar com essa história de Moro candidato, porque isso é uma piada, uma piada de muito mau gosto. E Moro foi motivo de piada, de chacota nos Estados Unidos, que todo mundo viu o baixo nível que é Sérgio Moro. Paciência. Se você gostou, clique no botão de gostei e ative as notificações. Me siga no Instagram, canal Profileo, e também no Twitter, arroba Profileo Oficial.